Olá, meus lindos, minhas lindas, boa tarde, ó, gente, isso aqui é aquela buchadinha de frango que eu tava mostrando pra vocês, que se faz, né, mostrei o passo a passo, como que eu tava fazendo, ó, porque tem gente que não come, né, carne de bode ou buchada de boi, então pode tá fazendo, se gosta, pode tá fazendo a buchadinha do frango, porque é o mesmo processo, que tem um molho de pimenta malagueta, ó, esse aqui é o molho de pimenta malagueta, que é refrigerante, né, pra não falarem que eu tô tomando cerveja, esse aqui é aquele peixe que vocês viram eu assando naquela hora, ó, como que ele tá aqui cheio de verdurinhas, eu assei ele bem assadinho, e agora eu vou comer a buchada pra vocês verem, em outro vídeo, tá bom? Compartilhem e deixem seu joinha.